Ruth? É, ela é a Ruth e eu sou a Raquel. Você não quer dar um beijo no seu cunhado? Eu queria você e o Marcos apodrecendo na cadeia. Marcos? Que brincadeira é essa? Desculpa, Ruth. Eu não resisti. Ruth? É, ela é a Ruth e eu sou a Raquel. Vocês são idênticas. Eu te falei que eu tinha uma irmã. Mas não, que eram gêmeas. Como é que eu podia adivinhar? Bom, gente, vocês me dão licença. Briga de marido e mulher não se mete a mulher. Vocês me dão licença, tá? Glória ao Senhor, que é nosso Pai, eterno de amor. Glória ao Senhor, que é nosso Pai, eterno de amor. Com Deus, meus anjos, tem louvor para Deus nas aturas. Com Deus, meus anjos, tem louvor para Deus nas aturas. Parabéns, Marcos Obrigado, Ruth Você não quer dar um beijo no seu cunhado? Isso que aconteceu hoje nunca mais vai se repetir E se você insistir Eu conto tudo pro Marcos Ai, meu Deus do céu Tá chorando de pena do Marcos Eu não acredito, sabia? Eu tô crente que eu vou chegar aqui E te encontrar toda alegre Afinal de contas, você ganhou um beijo, né? Que beijo Sou ordinária Você não presta, Raquel A gente não acerta as contas hoje Porque meu pai tá aí fora com o Marcos Mas você não perde por esperar O Marcos ia ser incriminado Ah, você não deixaria Você correu, tomou o lugar dele Você me deixaria ir pra cadeia? Você confessou, Ruth Deixava ou não deixava? Deixava, sim Pra você pagar o que você fez Ainda ia ser pouco Eu queria você E o Marcos Apodrecendo na cadeia Marcos Marcos Porque a pessoa Marcos 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 Vamos lá. Eu já tinha provado, meu amor, por você. Eu sei, Marcos, mas eu te encontrei na cama com a Raquel. O que você queria que eu pensasse? Põe no meu lugar. Eu não quero brigar. Não quero brigar. A única coisa que eu quero é ficar com você. É tirar você daqui agora. Vem comigo. Não posso. Para onde que a gente vai? Eu não interessa. Deixa eu pegar meu casaco. Então pega o casaco, vai. Você está preocupada? Vai, deixa um bilhete. Eu não quero que ninguém saiba. Mas eu vou escrever o quê? Para onde que a gente está indo? Deixa um beijo. Só isso. Eu só quero ficar do teu lado. Vambora, vambora. A gente vai ficar junto. Para sempre. Mas como é que a gente falou? Deixa eu pegar minha bolsa. Não precisa de bolsa. Vem. A mim não importa ser a sombra Quando você é a figura Ser a situação Quando você é o assunto Eu nasci Eu nasci